No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. No dia em que o país alcança a triste marca de 10 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passeia de jet-ski em Brasília e não se pronuncia sobre a tragédia de saúde. Ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, fala pela primeira vez nesta segunda-feira sobre denúncias de Sérgio Moro em depoimento na PF. Governo finalmente entrega vídeo de reunião ministerial onde Moro diz ter sido coagido pelo presidente da República. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 11 de maio do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O que cabe ao líder máximo de um país quando a maior pandemia da história moderna alcança a marca de 10 mil vítimas fatais? Uma mensagem em deferência em rede nacional às famílias que perderam seus entes queridos? A decretação de luta oficial em território nacional? O anúncio de medidas ainda mais severas para conter o avanço da doença? O presidente do Brasil preferiu tirar o dia para andar de jet-ski em Brasília. Antes disso, ele havia anunciado que faria um churrasco no Palácio da Alvorada, algo que desmentiu posteriormente com direito a mais ofensas a jornalistas. Que Jair Bolsonaro nunca foi afeito ao respeito pelo próximo, todos nós já sabemos. A grande questão é que agora ele chefia o Executivo Federal. É o representante de todos os brasileiros. Tem o dever de zelar pelo bem-estar da população do país e se solidarizar à dor daqueles que não puderam mais contar com o carinho dos seus filhos no dia das mães. O caráter genocida e cruel de Bolsonaro impressiona até mesmo um dos políticos que já tem um histórico de malfeitos ao Brasil. O ex-presidente Fernando Collor de Melo, que curiosamente era apreciador das lanchas aquáticas, e ironizou o vídeo onde Bolsonaro aparece em seu dia de lazer com a frase Se continuar assim, vai afundar. O naufrágio do bolsonarismo é algo que parece iminente. Nesta segunda-feira, o ex-diretor-geral da Polícia Federal e pivô das denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, Maurício Valeixo, presta depoimento no inquérito que investiga a tentativa de interferência de Bolsonaro na PF. Amanhã será a vez dos ministros da ala militar Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Braga Neto. O vídeo da tal reunião ministerial onde o presidente teria tentado coadir Moro já está nas mãos de Celso de Melo, depois, aliás, de muita resistência da Advocacia Geral da União em entregá-lo. Por falar nesse depoimento dos ministros militares, o general Augusto Heleno mais uma vez deu demonstrações de autoritarismo ao responder com uma ameaça à provocação de um internauta em relação à manifestação de Celso de Melo, que afirmou que caso ele, Ramos e Braga Neto se recusassem a prestar depoimento espontaneamente, teriam de ir debaixo de vara, em referência a uma expressão usada na época do Império. O titular do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro afirmou que tudo tem sua hora. A tentativa de intimidação imposta pelos bolsonaristas já ultrapassou todos os limites. Passou da hora de as instituições atuarem de maneira exemplar para evitar que o país não perca o rumo da democracia, como deseja o presidente da República. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, 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 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso a transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E, dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamim. Cid Benjamim, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar de volta aqui com vocês todos. Muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre, Cid. Cid, primeiro eu gostaria de te parabenizar como vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que mostra mais uma vez seu compromisso com a sociedade brasileira, como vencendo ao longo de quase toda a sua história, mais que centenária. Na última quarta-feira, a ABI encaminhou um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, atribuindo ao ex-capitão do Exército a prática de crimes de responsabilidade e atentados à saúde pública no combate ao novo coronavírus. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que a ABI, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, foi responsável pelo pedido de afastamento que propiciou a saída do cargo do ex-presidente Fernando Collor de Mello lá nos anos 90. Eu gostaria que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes os argumentos que levaram a essa importante iniciativa da ABI, Cid. Bom, você fala do protagonismo da ABI. Na verdade, quando a atual diretoria resolveu montar uma chapa para concorrer à eleição, no ano passado, início do ano passado, tinha a perspectiva da importância de uma entidade como a ABI. Você disse aí que ela era centenária, é isso mesmo, ela tem 112 anos. Mas o renascimento da ABI e a volta dela cumprindo seu papel no cenário político nacional era uma necessidade quando a gente tem na presidência da República alguém como o Bolsonaro. Foi isso que nos moveu, a mim e a um conjunto de dezenas ou poucas centenas de amigos, jornalistas, nos moveu a organizar uma chapa e disputar a eleição e fazer o que a ABI levantasse de novo. Não é nem uma questão da nova ABI. O nosso objetivo era que a velha ABI voltasse. E estamos conseguindo isso. Na verdade, a ABI já tem uma presença hoje significativa no cenário nacional. Em relação ao pedido de impeachment, você pede para que eu arrolasse as razões pelas quais ele foi feito. Ora, Anderson e caros ouvintes, são tantas as razões que a gente precisaria de uns três ou quatro programas para arrolá-las todas. O fato é que nós, no pedido de impeachment, que foi enviado, entregue já à Câmara de Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, nós apontamos crimes de natureza, de crime comum, que é o fato de atentados à saúde pública, com o comportamento do Bolsonaro, com o estímulo dele a que as pessoas não fiquem em casa, e com a participação, inclusive, em atos de massa, colocando em risco a saúde das pessoas, e dificultando todo e qualquer esforço para assustar a difusão dessa pandemia. Então, só aí já temos crime comum, previsto no Código Penal. Mas temos crime de responsabilidade também. Agora, Cid, todos nós sabemos que um processo de impeachment é muito mais político do que jurídico. Ainda que haja a comprovação dos inúmeros crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro, o afastamento de um presidente da República requer o entendimento de uma série de atores e negociações que fogem da alçada estritamente legal. Essa pandemia tem sido utilizada até mesmo pela oposição como argumento de que a aceitação de um pedido de impeachment nesse momento fica inviabilizada. Além disso, o próprio Bolsonaro buscou se aproximar do baixo clero na Câmara com aquela velha tática do toma lá da cá para evitar maiores problemas. Como você enxerga a viabilidade de um pedido de impedimento do presidente neste cenário, Cid? Anderson, a tua pergunta procede. A presidente Dilma, quando sofreu impeachment, ela tinha 8% ou 9% de popularidade. O Bolsonaro tem hoje entre 25% e 30%. Não há exemplo de um impeachment nessas circunstâncias. Agora, o pedido de impeachment e a campanha pelo impeachment servem também para preparar suas condições. Não é algo que... Você tem razão quando diz que se não houver pressão nas ruas, os próprios deputados tenderão a se acovardar. É verdade. Agora, essa pressão se exerce de muitas maneiras, inclusive com a apresentação dos pedidos de impeachment e a explicação de por que eles são feitos. É claro que hoje não há condições de se ir para a rua por conta da pandemia. Só a direita é responsável que está chamando manifestações de rua. Agora, os vários pedidos de impeachment, e já são em torno de 30 pedidos de diferentes entidades ou personalidades, ajudam a criar um clima de esvaziamento do prestígio do Bolsonaro. De forma que ele tem um sentido, sim, esse pedido. Eu vou aproveitar essa possibilidade para dizer, inclusive, que eu, pessoalmente, não sou um admirador desse mecanismo de impeachment. Me parece alguma coisa pouco democrática. Muito melhor é um mecanismo que existe em outros países, chamado... Eles chamam de recall. Recall é uma expressão em inglês, mas seria, na verdade, um referendo que poderia revogar a eleição. O povo votando. Em quebrar o número de condições, em vez de abrir um processo de impeachment votado no Congresso, você chama uma nova consulta popular onde o eleitorado vai decidir se o presidente, ou pode ser, poderia ser um governador ou um prefeito, se eles continuam ou não no cargo. Isso é muito mais democrático. Inclusive, porque evita que o impeachment acabe sendo um mecanismo de pressão indevida ao detentor dos carros executivos. é frequente que os parlamentares, nos diferentes níveis, ameacem com o impeachment para conseguir arrancar favores dos governantes. Isso foi feito aqui no Rio de Janeiro, quando foi ensaiado o impeachment do prefeito do prefeito Marcelo Crivella, que certamente é um dos piores prefeitos da história do Rio, se não for o pior. Ele tem e cometeu atos que sim, que permitem o período de impeachment. A relação dele com a Igreja Universal, da qual ele é um dirigente, é uma coisa absurda. Ele chega a dizer que quem precisa furar a fila de atendimento médico fala com a Márcia, que é uma religiosa. Enfim, agora, recentemente, inclusive, ele tinha alguns equipamentos importantes para o combate ao coronavírus e lá na Rocinha, ele, em vez de instalar num espaço público de saúde, ele instalou na Igreja Universal. Quer dizer, é um negócio absurdo. Então, Crivella, ele merecia o impeachment. Acontece que quem pediu, quem ensaiava o impeachment do Crivella era a sua própria base, que queria mais favores, mais cargos, mais dinheiro do prefeito. E ele estava resistindo. Então, foi aberto um processo de impeachment. Ele imediatamente cedeu, atendeu aos pedidos da sua base e o impeachment foi retirado. Temos visto nos últimos dias, Cid, uma série de ataques à liberdade de imprensa. Algo que muito nos preocupa. Houve aquela agressão a um fotógrafo do jornal O Estado de São Paulo na manifestação dos bolsonaristas uma semana atrás e, logo depois, o próprio presidente atacou o jornal Folha de São Paulo e mandou os jornalistas do veículo calarem a boca na saída do Palácio da Alvorada. Como a ABI recebeu esse tipo de postura do presidente e dos seus apoiadores, Cid? Como uma democracia sobrevive a esses atentados? Anderson, no mesmo dia que o presidente mandou os jornais de calarem a boca. A ABI fez uma nota que, aliás, repercutiu muito. Foi divulgada nos pasteles jornais e jornais do país, mas o título da nota é Cala a boca já morreu, senhor presidente. O Bolsonaro gostaria de calar a imprensa que não reza pela sua cartilha, seus apoiadores, a mesma coisa. Agora, cabe resistir a isso tudo. não dá para baixar a cabeça, porque eu lembro que na Alemanha, no início dos anos 30, quando o Hitler subiu como primeiro-ministro, subiu até legalmente com o Bolsonaro também, e a partir daí instituiu uma ditadura, alguns segmentos correntes progressistas não compreenderam a importância daquela ameaça que significava o Hitler e brigavam entre si, etc. É preciso não deixar barato cada atentado contra a liberdade de imprensa e contra a democracia, porque depois pode ser tarde demais. De forma que, cada vez que mandar a imprensa calar a boca, a AI vai responder dizendo Cala a boca, já morreu, senhor presidente. Cid, quando a gente pensa que o Bolsonaro esgotou seu arsenal de absurdos, ele mostra que sua irresponsabilidade e descompromisso com a população não tem limites. além das declarações estapafúrdias que ele vem acumulando nesses últimos tempos, especialmente em razão da pandemia do novo coronavírus, ele atravessou a pé a Praça dos Três Poderes e apareceu quase de surpresa na quinta-feira passada no Supremo Tribunal Federal com empresários e representantes do setor da indústria para uma reunião com o ministro Dias Toffoli na tentativa de pressionar o Poder Judiciário para flexibilizar as medidas de restrição à circulação de pessoas. O presidente do STF acabou dando uma invertida no ex-capitão do exército, cobrando medidas do executivo em articulação com os estados no sentido de minimizar as perdas e gradualmente retomar a atividade econômica, argumento que teve apoio dos empresários. O Bolsonaro transmitiu ao vivo pelas suas redes sociais a tal reunião. Será que o presidente não percebe que esse tipo de iniciativa depõe contra ele mesmo? Anderson, a meu ver, esse tipo de iniciativa é parte desse processo de ser com as demais instituições e de afirmação dele, Bolsonaro, e do Poder Executivo sobre o Supremo, nesse caso, mas também em outros casos contra o Congresso, contra a imprensa, contra... Eu, discordando de você, não achei que o presidente do Supremo tenha dado uma invertida muito dura. Sinceramente, eu preferia que como a reunião não foi agendada, o Bolsonaro apareceu sem avisar com dezenas de empresários lá no Supremo, eu acho que eu teria preferido que o presidente do Supremo não o recebesse, dizendo que poderiam agendar numa próxima oportunidade um encontro e vendo quem participaria, porque não é de bom tom, não é uma coisa educada se ir na casa dos outros sem avisar, levando 50 ou 80 convidados. Quer dizer, isso é uma maluquice, entende? E de forma que o fato de ter sido recebido pelo Supremo, o Supremo se apequenou nessa história. Não deveria ter recebido o Bolsonaro nessa situação, mesmo sabendo que ia tensionar o quadro político. Agora, há situações em que é preciso tensionar mesmo para mostrar que isso não é casa da mãe Joana, que o Bolsonaro não pode aparecer na casa do outro levando dezenas de pessoas sem avisar, sem agendar previamente. E eu gostaria que o presidente do Supremo, Dias Tor, fosse mais firme do que foi. Durante essa reunião no Supremo, alguns dos representantes da indústria disseram que há risco, veja só, de mortes de CNPJs. A que ponto chega a crueldade desses neoliberais, né Cid? Eles não se importam com os mais de 10 mil CPFs que estão enterrados por conta dessa pandemia? Lamentavelmente, eles se importam muito pouco. A lógica do capitalismo é a maximização do lucro dos capitalistas. Claro que há alguns que escancaram isso de uma forma mais evidente, como os que foram lá acompanhando o Bolsonaro, e outros que até, por várias razões, até por uma questão de serem pessoas, enfim, melhores como pessoas, levam em conta, às vezes, às vidas humanas. Agora, quem está nessa linha do Bolsonaro, está maximizando, querendo maximizar os lucros, não está pensando na vida das pessoas. Quer dizer, desse ponto de vista, é preciso muita cautela com esse discurso que tem que preservar emprego, a pessoa que está morta não vai ter mais emprego. E para que se veja a que ponto chega a desfarsatez e descompromisso com a vida humana dessa gente, quer dizer, o Bolsonaro continua estimulando manifestações, participando de manifestações na porta do Palácio. E marcou agora para sábado, esse programa vai ao ar na segunda, então já terá acontecido, se não for suspenso, que seria uma questão de bom senso, mas estava agendado, nós estamos gravando na sexta-feira, está agendado, para amanhã, no Palácio um churrasco com 30, de 33 mil pessoas, o Bolsonaro diz, etc. É tudo o que as autoridades sanitárias do mundo inteiro e as autoridades de saúde do Brasil dizem para não fazer. Mas ele faz mesmo como a chincalhe, quer dizer, a vida humana para ele não tem qualquer importância. Ele parece que vai fazer, tudo indica que vai fazer esse churrasco para comemorar que o Brasil se aproxima rapidamente do seu país com mais mortos no coronavírus. Quer dizer, quando ele fizer esse churrasco, certamente já teremos mais de 10 mil mortos. É um assíntese, é um absurdo, é alguma coisa própria de um criminoso. Agora, outra coisa que surpreende-se é essa insistência do Bolsonaro em não apresentar aqueles exames certificando que ele não foi acometido pelo novo coronavírus. A questão já foi judicializada e ainda assim ele se recusa a mostrar os laudos, correndo o risco de incorrerem crime de desobediência. Ele também resistiu a disponibilizar a íntegra do vídeo daquela reunião ministerial em que o Sérgio Moro diz ter sido ameaçado de demissão caso não aceitasse a troca na superintendência da Polícia Federal no Rio. O que ele tem tanto a esconder, Sérgio? Por que todo esse segredo? Olha, esses exemplos que você deu de coisas que o Bolsonaro quer esconder, isso para mim é café pequeno. Ele tem muito mais coisa a esconder. Mas vamos a esses dois exemplos. Aliás, a questão do exame, mostrar o exame, ele conseguiu ontem à noite, quinta-feira de noite, no STJ, uma decisão a seu favor, que em respeito à intimidade, ele não tivesse que mostrar o exame do coronavírus. O que me parece evidente é o seguinte, ele foi infectado, o vírus não teve incidência grave na saúde dele, mas ele foi infectado e tendo sido infectado, ele estaria cometendo um crime comum, ele inclusive ao estar interagindo dessa forma com as pessoas, quer dizer, ele está transmitindo esse vírus. É diferente daquela questão, e diferente e mais grave, daquela questão de ele, num momento de pandemia, estar estimulando o convívio social e sendo contra o isolamento físico das pessoas. Nesse caso, ele estando infectado ou tendo sido infectado, ele continuou dando beijinho, apertando mão, interagindo com as pessoas. Então, ele próprio está passando o vírus adiante. Isso também está previsto no código penal. Me parece que esse esforço dele não mostrar os exames para evitar esse tipo de acusação, que é uma acusação muito grave, e dele estar conscientemente difundindo o vírus. É mais grave essa do que a outra, que também é grave, dele estimular aglomerações, etc, etc, etc. Em relação à reunião ministerial, o que foi publicado e não foi desmentido, é bom que se diga, foi publicado pelo UOL, que é um site ligado ao Jornal Folha de São Paulo, é um grande site de notícias, não é uma coisa pequena, menor, irresponsável, mas o UOL diz que a razão é que o ministro vai entrar, o ministro da Educação, aquele que não consegue escrever um parágrafo sem erro de português, ele se referiu ao Supremo como um organismo composto por 11 filhos da puta. Quer dizer, esse negócio sendo entregue ao Supremo naturalmente não vai agradar muito aos meretríssimos ministros do órgão, de forma que parece um pouco por aí a história, ele não estava querendo entregar por isso, mas já entregou, isso parece que ele já entregou, aí os meritíssimos vão ver lá, aliás eu falei, meretríssimos, antes, não exagero, não em todos merecem ser comparados a meritrizes, mas são meritíssimos e gostam de ser chamados como meritíssimos, os meritíssimos ministros do Supremo certamente não vão gostar quando forem, ouvirem que são comparados a filhos da puta, seriam 11 filhos da puta no Supremo, segundo o ministro da Educação do Bolsonaro, esta seria a razão pela qual o Bolsonaro está segurando, tentou segurar tanto a entrega dessas gravações. Cid, esse inquérito aberto pelo Supremo para apurar as denúncias do Sérgio Moro segue a todo vapor lá em Brasília. Depois do depoimento do ex-ministro, hoje é a vez do delegado Alexandre Ramagem, aquele tal amigo do Bolsonaro indicado para dirigir a Polícia Federal e que foi barrado pelo STF falar. Amanhã serão ouvidos os ministros da ala militar, o Braga Neto, o Luiz Eduardo Ramos e o Augusto Heleno, especialmente a respeito dessa tal reunião que já comentamos antes. Você acha que esses militares vão entregar a tentativa de coação do Bolsonaro ao Moro ou vão livrar a cara do presidente sob o risco de serem desmentidos pelas imagens da gravação? Anderson, acho que eu já disse aqui no Faixa Livre, eu sou filho de militar e eu, enfim, respeito as Forças Armadas, mas penso que elas devem se dar o respeito também. Um país soberano tem que prestigiar suas Forças Armadas, valorizar profissionalmente e estimular que elas cumprem suas funções constitucionais. O papel que os militares estão fazendo do governo Bolsonaro é um papel que os desmerece, não é um papel que os engrandece. Eles estão dando cobertura para um governo criminoso, um governo que não só é inimigo da democracia, como é inimigo da saúde pública. E, devo dizer, que se não fosse o apoio dos militares, esse governo estaria muito mais fraco. Mas, essa cúpula militar, não sei por que razão, quero crer que não seja, não tenha sido cooptada por interesses materiais, porque nunca se tem mais de 2 mil militares aí pendurados em cargos no governo, recebendo, além do salário que recebe por conta de ser militar, recebendo outro salário, enfim, de forma, eu quero crer que não é por uma cooptação material, agora, efetivamente, o papel que os militares estão fazendo, é um papel muito feio, eles estão sustentando um governo, é um governo de destruição nacional, não estou falando aqui pelo fato do governo ser de direita, é de direita, foi eleito, embora numa eleição muito contestada, mas é um governo que atenta contra a saúde das pessoas, e é um governo o mais entreguista da história do Brasil, de forma que é muito complicado respeitar esse governo, e eu acho que os militares, eles diminuem seu papel e arriscam o seu prestígio ao endossar e apoiar e dar sustentação ao governo do Bolsonaro. Agora, Cid, me parece que um exemplo fiel do que é esse governo foi aquela entrevista da secretária especial de cultura, Regina Duarte. Eu estava até comentando com a equipe do programa, me chamou muito a atenção a total falta de preparo psicológico diante da pressão do contraditório. Ela minimizou a tortura durante a ditadura, ironizou os jornalistas e encerrou a entrevista subitamente em meio a um bate-boca por conta de uma declaração que foi ao ar da atriz Maite Proença tecendo críticas à atuação dela à frente do cargo. Uma tragédia absoluta. O que você achou dessa entrevista da Regina Duarte, Cid? A Regina Duarte mostrou que além de oportunista é uma idiota. Aliás, ela cai bem num governo que tem ministros que defendem que a terra é plana. Quer dizer, certas coisas eu não discuto, eu não vou discutir se a terra é plana ou não. Eu não vou discutir se existe ou não a lei da gravidade. Eu não vou discutir se o sol, se a terra gira em torno do sol ou o sol gira em torno da terra. A Regina Duarte se mostrou à altura desse governo. É uma idiota, uma deslumbrada, uma bobalhona, entende? E está se desgastando inclusive junto a colegas da área artística dela que não necessariamente são esquerda ou progressistas, mas ela está se mostrando uma idiota completa. E, bom, paciência. Não há nada a fazer. É o que se tem. Para encerrar, Cid, eu gostaria da sua opinião a respeito de uma tese que vem sendo levantada nos últimos dias e que versa sobre a possibilidade de um autogolpe sendo engendrado pelo Bolsonaro, que teria a participação da cúpula militar que ocupa cargos no governo federal e retaguarda dessas facções paramilitares bolsonaristas espalhadas pelo país. Você vê força do ex-capitão do exército para um ataque desse tipo à democracia, Cid? Anderson, o projeto do Bolsonaro é implantar uma ditadura. Ele não faz segredo disso. Ele, desde o tempo que era deputado, ele dizia que o único jeito é matar 30 mil, é implantar uma ditadura, é fechar o Congresso, fechar o Supremo, etc, etc, etc. Se ele vai fazer isso ou não, é uma questão de ter força para tal. Por enquanto, ele não tem força. Agora, chama atenção para um fato. O golpe na Bolívia não foi um golpe tradicional com os tanques e o pessoal de Verde e Oliva na rua. O exército ficou aquartelado. Foi um golpe de milícias. As milícias e a parceira da polícia é que deu o golpe. Debredou a casa do Evo Morales, queimou a casa da irmã do Evo, prendeu outros líderes políticos, inclusive amarrou no meio da rua, num poste, uma prefeita do mesmo partido do Evo, ela foi espancada e humilhada lá, etc. O Bolsonaro, me parece que ele trabalha um pouco num golpe desse estilo. E com o exército não sujaria as mãos, mas ficaria assistindo. E aquele episódio do Ceará, aquele motim da polícia militar no Ceará, é um pouco um ensaio de coisas dessa natureza. Eu quero chamar a atenção para que se o exército achar que não se metendo num golpe assim ele evita se sujar, ele está muito enganado. Está muito enganado. Quer dizer, na Alemanha, nos anos 30, o Hitler tinha suas milícias, eram chamadas SA, e estava querendo cooptar o exército. em certo momento, o exército alemão, que depois jurava lealdade eterna ao Hitler, etc., o exército alemão exigiu do Hitler a dissolução dessas milícias. E aliás, foi um banho de sangue. As SA foram dizimadas. Será que no Brasil o exército vai assistir passivamente ao crescimento, ao empoderamento dessas milícias, dessas tropas de choque do Bolsonaro, ou mesmo das polícias militares, são 500 mil homens no Brasil inteiro, que estão sendo trabalhados para humilhar, espancar e assassinar pobres no país. Quer dizer, e os militares estão assistindo a essa história. Eles vão permitir isso? Vão permitir que a PM se torne alguma coisa por cima das Forças Armadas? É um assunto sobre o qual eles devem refletir. Se os militares das Forças Armadas vão dar um golpe ou não? Vão participar de um golpe ou não? Eu não sei. Eu espero que não façam isso. Elas pagaram muito caro pela ditadura militar e limparam a sua imagem depois de alguns anos. Quer dizer, elas se meterem numa encrenca como essa do Bolsonaro, que não vai ser uma encrenca qualquer, porque o cara, o presidente é um lunático, é um nazista, vai ser uma mancha muito mais séria para as Forças Armadas. Então, eu disse aqui que sou filho de militar e às vezes eu penso, ainda bem que meu pai não está vivo, porque ele adorava o exército, a vida dele foi o exército e ele estivesse vendo esse papel que o exército está fazendo em que uma das suas figuras mais importantes, como geral Vilas Boas, considerado um guru no exército, etc., apoia, é aquela entrevista patética da Regina Duarte, se meu pai estivesse vivo, eu acho que ele estaria muito mal, talvez até morresse de desgosto, às vezes eu penso que é bom que ele não esteja aqui, enfim, mas vamos imaginar o melhor cenário, que o exército não embarque nessa coisa e não bata a continência para um capitão que a vida toda foi um péssimo militar. Cid, muito obrigado por abrir as nossas entrevistas essa semana, eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Olha, bom dia para você também, Anderson, para os ouvintes desse querido Faixa Livre, uma trincheira na democracia e na defesa dos interesses populares aqui no nosso país. Vida longa ao Faixa Livre e até a próxima. Conversamos aqui com o Cid Benjamim, ele é jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário, a vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, André Bukareschi. André Bukareschi, bom dia. Agradeço novamente o convite. Bom dia ao pessoal do Faixa Livre e a todos os ouvintes. André, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu gostaria de começar nossa conversa, André, tratando das condições de trabalho dos profissionais da Petrobras em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Recentemente, houve um pedido de interrupção das operações em sete plataformas da Petrobras na Bacia de Campos, solicitada pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e a Vigilância Sanitária devido ao número de casos de trabalhadores contaminados pela Covid-19. Você teria informações a respeito desse pedido de interrupção, André? A estatal tem respeitado as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar a proliferação da Covid-19? Na nossa opinião, a Petrobras não tem respeitado as orientações dos órgãos competentes nacionais e internacionais em relação à prevenção da Covid-19. E mais, tem exposto milhares de trabalhadores a um risco acima do necessário. na nossa opinião, a Petrobras deveria reduzir sua produção apenas à necessidade básica de fornecimento para a população de gás de cozinha, de combustível, de insumos para os hospitais e diminuir sua produção a isso para expor o mínimo possível aos trabalhadores da Petrobras. O que nós estamos vendo é que, por exemplo, o pessoal que trabalha em plataformas, para chegar na plataforma, eles têm que ir para o aeroporto de carro ou de ônibus, cruzando uma série de municípios vindo do Brasil inteiro e têm que entrar num helicóptero com vários outros colegas dentro do helicóptero e lá em cima dormem num camarote junto com outros colegas que vieram de vários lugares diferentes. A Petrobras faz a testagem antes da pessoa subir e muitas vezes há um falso negativo. Só que depois que a pessoa desce da plataforma e vai para a sua casa, para o convívio da sua família e para a sua comunidade, não há uma testagem quando a pessoa desembarca, aumentando em muito o risco de levar a contaminação à família dos petroleiros e das petroleiras. Vamos ver então como é grave a situação. Nós tivemos, por exemplo, hoje uma empresa terceirizada da Petrobras, numa plataforma que trabalha na parte de hotelaria, a LC Hotelaria, a denúncia que nós recebemos hoje dos trabalhadores é que do grupo que embarcar um testou positivo e os outros sete que estavam no mesmo quarto que eles na posada para poder embarcar no dia seguinte de manhã cedo, ou seja, eles estavam numa posada num quarto com beliche e dez camas dormindo todos juntos e um testou positivo e um dos sete pôde subir. O que vão fazer esses sete trabalhadores? Vão voltar para suas casas e correr o risco de contaminar suas famílias? Certo? Então, um total desrespeito por parte dessa empresa e uma total falta de controle por parte da Petrobras sobre os procedimentos porque um trabalhador desse também embarcando contamina as outras pessoas também. Nós tivemos também o navio sonda Amaralina Star com a denúncia que recebemos que 57 pessoas abortas testaram positivo para o coronavírus num navio sonda. A Modec é uma empresa japonesa que presta serviço de produção de petróleo para a Petrobras na FPSO cidade de Mangaratiba já 12 pessoas até onde nós sabemos já testaram positivo para o coronavírus e não foram tomadas providências necessárias em relação a isso. A empresa norueguesa Equinor que é a estatóia lá da Noruega há duas semanas atrás teve 31 infectados detectados e também nos terminais refinarias nas áreas operacionais há um quantitativo de pessoas que está sendo exposto acima do necessário e agora nós soubemos que no Comperge onde há uma obra grande para a construção de uma planta de processamento de gás natural já há uma decisão da prefeitura caiu uma decisão da prefeitura por pressão das empreiteiras e da Petrobras até onde sabemos para que se liberasse para voltar as obras e vão se colocar milhares de trabalhadores agora em risco lá no Comperge então na nossa opinião a Petrobras não está respeitando e está colocando em risco a Petrobras e as outras empresas de petróleo não estão respeitando e estão colocando em risco a população os trabalhadores que estão lá as famílias e a população em geral porque as pessoas depois voltam para suas casas voltam para as suas cidades e passam possivelmente a ser vetores da transmissão desse vírus então a alta administração da empresa ela tem alta responsabilidade ela está tentando contra a própria Petrobras contra o povo brasileiro ao fazer esse tipo de política por isso que o Sindicato Petro RJ Sindicato de Petrobras Rio de Janeiro FNP então declararam um estado de calamidade petroleira nós estamos debatendo com a categoria petroleira a possibilidade de entrarmos em uma greve sanitária em defesa da nossa vida da nossa saúde uma greve que permita que as pessoas tenham o direito de não adoecer e de não contaminar suas famílias e não contaminar suas comunidades esse debate nós estamos fazendo estamos acumulando na categoria Qual é a principal reclamação dos petroleiros nesse cenário de pandemia André? Há algum retorno da direção da empresa em relação às demandas de vocês? Há uma série de preocupações muito importantes da categoria petroleira naturalmente que em primeiro lugar que vem à cabeça das pessoas é a sua saúde e a sua vida e a vida das suas famílias e das suas comunidades porque uma vez acompanhando o que se passa no mundo e no Brasil a escalada exponencial da contaminação pelo Covid-19 todos temem que adoecer e adoecer suas famílias há muitas pessoas inclusive em grupos de maior risco já que todos correm risco não apenas uma parcela da população mas alguns têm um risco maior por questões de saúde ou de idade ou de características pessoais também a preocupação com a manutenção dos direitos e do próprio emprego começando assim os terceirizados há já uma política de uma demissão em massa na Petrobras muitas pessoas estão ficando desempregadas e nós achamos que é necessário manter emprego e renda não pode ser que os trabalhadores paguem o preço dessa crise mantendo cheios bolsos dos acionistas é importante que mantenha seu emprego e renda de todos os trabalhadores também os trabalhadores próprios estão preocupados porque a direção da empresa está aproveitando esse momento de Covid para aprofundar o seu plano de desmonte e privatização da Petrobras de transferência de ameaça de demissão dos trabalhadores também isso está acontecendo além do mais ela decretou unilateralmente a redução da jornada de trabalho com redução do salário aqui no Rio de Janeiro no sindicato da Federação Nacional dos Petroleiros nós temos uma liminar contra ganha contra essa medida da Petrobras ela está recorrendo mas até agora em segunda instância não ganhou mas o fato é que tanto nas discussões em defesa da saúde dos trabalhadores como nas questões em relação ao emprego e aos direitos não existe nenhum diálogo com a direção da Petrobras todas as conversas que nós tivemos todas as reuniões virtuais foram diálogos de surdos nenhuma proposta apresentada pelos sindicatos e federações para atuar em relação a Covid-19 foi sequer incorporada e aceita e nem sequer comentada pela direção da empresa há um absurdo uma absurda falta de diálogo no momento que nós precisamos combater um inimigo que ataca indiscriminadamente toda a população mas que atinge com muito mais força aqueles mais pobres e sem condições de se defender e nós temos muitos no nosso sistema principalmente os trabalhadores terceirizados e o pessoal da área operacional que está mais exposto na linha de frente então nós exigimos que haja um diálogo e que se adotem medidas contundentes para impedir a escalada que já está acontecendo dentro da Petrobras e nós temos alguns companheiros que já vieram a óbito por causa dessa doença Agora, vocês do Sindipetro vêm denunciando indícios de corrupção na gestão do Roberto Castelo Branco à frente da Petrobras em relação ao plano de saúde dos petroleiros a AMS Eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes a respeito dessa grave denúncia como isso tem se dado Qual foi o posicionamento da diretoria da Petrobras em relação a isso? Hoje o plano de saúde que a Petrobras fornece aos trabalhadores é um plano administrado pela própria Petrobras por trabalhadores da Petrobras Ele atende a mais de 285 mil vidas tem mais de 16 mil credenciados Ele é um plano enxuto e saudável financeiramente No entanto a direção da empresa quer gastar 2 bilhões de reais para contratar uma empresa para fazer com que o nosso plano deixe de ser administrado pela Petrobras e possa ser administrado por uma fundação provavelmente um banco uma instituição financeira aonde vai sair inclusive do controle dos trabalhadores sobre a qualidade do plano sobre os custos do plano coisa que nós procuramos acompanhar como sindicatos e vai fragilizar inclusive a possibilidade que eles querem abrir de excluir os aposentados e pensionistas do plano de saúde mais um ataque contra os trabalhadores mas por que você vai gastar 2 bilhões se existe um plano que é totalmente sustentável hoje em dia isso é escandaloso e para nós é mais um indício estranho da forma como a atual gestão da Petrobras não só atual mas atual segue aprofundando esse plano tem se desvinculado de uma série de ativos de empresas e de unidades importantes produtivamente para a empresa e rentáveis sendo vendidas a um preço muito baixo para concorrentes que depois vão cobrar um custo alto para prestar o serviço na Petrobras como a malha de gás que foi as empresas que controlam a malha de gás na Petrobras que a Petrobras tem que usar para escoar o seu gás natural e que em menos de 5 anos essas empresas vão repor com o que eles vão ganhar de aluguel de pagamento pela Petrobras eles vão ganhar de volta todo o dinheiro que eles investiram para comprar essas empresas grandes negócios para os concorrentes indícios muito estranhos para os gestores que fazem esse tipo de política e em relação ao plano de saúde é a mesma coisa porque eles vão gastar 2 bilhões para um plano que atende tem seus problemas mas atende basicamente bem os trabalhadores os aposentados e pensionistas é perfeitamente sustentável isso para nós é um indício muito estranho e nós queremos investigar o que está acontecendo e nós exigimos que ela presente para nós o relatório da Deloitte sobre isso para que nós possamos avaliar o conteúdo dele e entender o que está se passando por baixo dos planos o que provavelmente está passando por baixo dos planos vocês lá do Sindipetro têm dito também que haveria um cabide de empregos lá na diretoria da Petrobras não é isso? o Castelo Branco teria nomeado sua secretária para um cargo de assessoria especial na empresa com um salário na casa dos 30 mil reais ela por sua vez nomeou uma sobrinha para trabalhar na empresa conta essa história aqui para os nossos ouvintes André justamente a gente recebeu essas denúncias apresentamos e até agora não foi respondido para nós nós sabemos que há dezenas desde que entrou essa administração eles contrataram dezenas e dezenas de assessores com salários exorbitantes e não sabemos exatamente o que eles fazem temos até nos é permitido até suspeitar de que haja até um tipo de rachadinha aí não sabemos porque é uma prática desse governo fazer rachadinha inclusive vários desses assessores vieram de onde? vieram da Vale eram assessores ajudavam a gerir a empresa que causou aquele acidente aqueles acidentes monumentais que vitimaram dezenas de famílias e centenas de famílias que não só a vida dos trabalhadores mas as comunidades foram prejudicadas e essas pessoas que levaram a Vale essa situação várias delas hoje foram contratadas como assessores pela atual administração da Petrobras é importante que as pessoas saibam disso que o presidente Roberto Castelo Branco e os seus diretores tem inúmeros assessores que entraram pela janela na Petrobras e ninguém sabe exatamente o que eles fazem e eles ganham salários exorbitantes dentro da Petrobras então é importante que essa denúncia fique em público as denúncias em relação a gestão da Petrobras se sucedem não é André? conta aqui para os nossos ouvintes a respeito dessa história lá da base de Urucu em Manaus haveria falta de funcionários naquela base André? o que a Petrobras tem feito a respeito disso? em primeiro lugar a Urucu para que os ouvintes saibam é uma base produtora de petróleo um campo de petróleo que fica no meio da floresta amazônica algumas centenas de quilômetros de Manaus e lá os casos de Covid já estão sendo contados as dezenas houve uma morte um terceirizado que não foi testado ainda mas que é suspeita e tem um companheiro entubado trabalhador da Petrobras entubado há 29 dias na UTI a empresa demorou semanas para parar as duas unidades de processamento de gás natural e diminuir o quantitativo mínimo apesar dos alertas dos sindicatos o sindicato teve que entrar na justiça para pedir uma série de medidas o sindicato de lá o sindicato de Petro Pará Amazonas Maranhão Amapá teve que entrar na justiça pedindo uma série de medidas de proteção informações e participação na equipe na estrutura de organização de resposta da Petrobras a liminar foi concedida mas a empresa conseguiu que fosse reconstruir alguns pontos a empresa confirmou numa reunião com o sindicato de lá que está trazendo empregados de outros estados e operadores da refinaria lá de Manaus que estariam entre aspas curados da Covid-19 outra coisa é que a empresa da mesma forma lá está fazendo testes rápidos apenas no embarque e no final da jornada os trabalhadores ficam desamparados que quando vão voltar para suas casas podem estar infectados levando os vírus é importante que as pessoas sabem que quando se fala do embarque essas bases operacionais mais distantes como as plataformas e o Urucu a pessoa fica pelo menos duas semanas direto dentro da unidade em contato com os outros trabalhadores e depois volta para casa se você não tem a testagem na volta você sabe que as pessoas tem medo até de entrar dentro de casa e passar para os seus filhos para os seus pais para os seus parentes e para os seus vizinhos então é essa situação em Urucu uma situação calamitosa que mostra a irresponsabilidade e a inoperança da atual gestão da Petrobras em relação ao combate à Covid-19 e a preocupação deles é em quinto lugar com a questão dos trabalhadores agora e em relação àquela proposta da Petrobras de redução da jornada de trabalho e de salário dos petroleiros durante a pandemia André como é que anda essa história isso foi implementado de fato? De fato a direção da Petrobras está aplicando essa política de corte de salários e direitos dos trabalhadores de redução da jornada as pessoas foram colocadas uma boa parte do pessoal que trabalha na área administrativa foi colocada em home office alguns que trabalham na área operacional foram colocados em home office também eles diminuíram a jornada e os salários e também desimplantaram colocaram como administrativo tirando os adicionais que as pessoas ganham normalmente por estarem trabalhando na área operacional um dinheiro que faz parte do orçamento familiar das pessoas e unilateralmente a direção da Petrobras sem necessidade porque é uma empresa que tem uma situação sólida e teve lucro de bilhões de dólares no ano passado para preservar o interesse dos acionistas sendo que uma parte importante dos acionistas é privado e é capital estrangeiro também dentro da Petrobras foi uma política aplicada nos últimos governos eles atacam os direitos dos trabalhadores do salário dos trabalhadores o Sindicato da Petrobras e a Federação Nacional dos Petroleiros o Sindicato da Federação Nacional dos Petroleiros entre eles e o Sindicato da Petrobras conseguiram uma liminar para cancelar essa medida que a empresa não está cumprindo plenamente até o momento e nós estamos denunciando isso a empresa está recorrendo mas até agora em segunda instância já não conseguiu de novo derrubar a nossa liminar as outras bases que não são base da Federação Nacional dos Petroleiros está sendo aplicado em pleno essa política de ataque aos direitos dos trabalhadores que é um absurdo completo e esse ataque aos direitos dos trabalhadores vale para a base da pirâmide porque a alta administração sempre tem uma política de manter os seus ganhos ou até de aumentar como nos últimos anos diminuiu os salários dos trabalhadores reajustou abaixo da inflação e cortou uma série de benefícios e aumentou os ganhos da alta cúpula da empresa mostrando a hipocrisia que é essa política deles de corte de custos para encerrar André como vocês do sindicato dos petroleiros têm observado essa volatilidade ainda que em índices mais baixos do preço do petróleo no mercado internacional depois de um movimento de queda vertiginosa nos valores do barril a Petrobras elevou em 12% na semana passada o preço médio da gasolina nas refinarias essa variação de preços tem se refletido nas bombas para o consumidor André? nós sabemos que não se reflete nas bombas é um absurdo denunciamos novamente nessa questão a política do governo Bolsonaro que também era do governo Temer e também era dos governos anteriores de reajustar o combustível o preço dos derivados de combustíveis pelo preço internacional a Petrobras tem seus custos em reais e ela produz muito mais barato que o custo internacional e ela quer privilegiar com isso não só a remuneração dos acionistas privados como quer com isso viabilizar a entrada de concorrentes de empresas para poder vender as refinarias da Petrobras para as concorrentes e de lapidar o patrimônio da Petrobras e com isso ela vai cortando a possibilidade da Petrobras fazer uma política de preços administrados que permita que o ganho de produtividade e de custo que a Petrobras tem na sua produção possa ser usufruído pelo conjunto da população brasileira com gás de cozinha barato com uma gasolina mais barata com diesel barato de forma que esse ganho seja disseminado pela sociedade e não apropriado por meia dúzia a Petrobras é perfeitamente viável com lucro mesmo administrando preços e o que acontece hoje é que para poder desmontar a Petrobras eles estão fazendo uma política de preços que beneficia os grandes grupos econômicos mantém uma capacidade ociosa nas refinarias para importar petróleo venderam a Petrobras distribuidora BR que leva o símbolo da Petrobras para todos os municípios do Brasil garante o abastecimento no Brasil inteiro então se hoje a Petrobras quiser ter uma política a favor da população de baixar o preço da gasolina na bomba ela já está impedida de chegar até a bomba por quê? porque a política criminosa do governo Bolsonaro e do Roberto Castelo Branco foi vender uma empresa lucrativa e muito importante para o desenvolvimento do Brasil que foi a BR distribuidora e a manutenção da Petrobras como uma empresa integrada de petróleo uma empresa que vai do poço ao posto que participa de toda a cadeia também é muito importante quando nós tivemos que retomar a economia brasileira porque a capacidade de geração de emprego de obras de renda da Petrobras é muito grande e essa política aplicada pelo governo vai tirar essa capacidade e vai tirar de nós dos brasileiros um dos principais motores da economia que é a Petrobras como uma empresa integrada de petróleo e nós reivindicamos que ela seja 100% estatal que todo petróleo e gás no Brasil tem que ser da Petrobras 100% estatal que assim o povo brasileiro vai poder usá-la para que essa riqueza gerada que está no nosso subsolo possa ser usada para o desenvolvimento econômico e social para educação saúde moradia gás de cozinha barato gasolina barata diesel barato para desenvolvimento das necessidades do povo brasileiro e não de outros interesses que é o que está por trás da política desse tipo de governo e dessa administração da empresa André Bucareschi muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre eu desejo a você um bom dia de trabalho e uma boa semana eu é que agradeço o convite novamente desejo a todos os ouvintes e todos os brasileiros que nós consigamos nos livrar desse grande mal que é o coronavírus e desse outro grande mal que é um governo que coloca em risco a vida da população brasileira com uma política criminosa e vamos à luta para mudar o nosso país um grande abraço e bom dia a todo mundo Conheçamos aqui com André Bucareschi ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Petroleiros e vamos encerrando a edição de hoje do programa amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais um Faixa Livre um abraço a todos e até lá e aí O que é isso?